Paixão pelo circo e também pra entender como é que é essa rotina na Paula da Vim. Como é que você faz uma prova de matemática, saindo com o circo, você vai entender. Olha a reportagem. Vim conferir a rotina e os bastidores desses artistas sicenses. Gosta de circo? Amo. Alegra as pessoas. Falta uma hora e meia para o espetáculo. E as irmãs Renale e Raquel já estão se preparando aqui no camarim. Eu vou invadir. Como é pra uma artista entrar num palco? Todos os dias tem aquele friozinho na barriga, que é o amor pela arte, que nos move todos os dias pra fazer o que a gente ama. Renale, me conta um pouquinho do que você faz aqui no circo. Sou trapezista. Equilibrista. Ballerina. A magia do circo, representada por uma família que está na sexta geração no picadeiro. Foram meus pais que fundaram e nós somos de uma família tradicional sicense. Meus bisavós já eram sicense. O palhaço Rezinho está no picadeiro, mas por trás dele... Reinaldo. Conta um pouquinho pra gente o amor pelo circo. Se eu tivesse 100 vidas, todas elas seriam no circo. Como é nascer no circo? Pra mim é muito natural, porque é a única vida que eu conheço. Mas creio também que eu não me adaptaria a outra vida num local parado, no mesmo ambiente o tempo todo. Tem os dias de ensaio, também tem os dias que a gente vai resolver coisas normais na rua. Vocês viajam muito pelo Brasil todo. Como é que concilia essa vida com o estudo? Em cada cidade que a gente chega, eu mudo de escola. E no primeiro dia de aula, já pegou uma própria? Ai, meu Deus do céu, eu peguei hoje. Matemática. Foi triste, viu? Porque foi horrível. A parte que você mais gostou? A do palhaço. Brincadeira, risada, comédia. De quem veio a inspiração pra ser palhaço? Meu tio, o palhaço Gelé, que atua comigo junto no espetáculo. Salud. Júnior. Qual? Júnior. 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 Palhaço. É artista desde quando, Gabriel? Desde 2018. Já fazia cinco anos que eu tô aqui no circo. Eu sei que foi pra Recife, que eu morava, né? Aí eu sei que me arrastou de vez. Comecei com malabragem com fogo. E eu passei um ano e quatro meses por aí no trapézio. Essa é a alegria pra nós. Faz parte da infância da criança, né? Assim, é uma coisa que vai ficar marcado na memória dela pro resto da vida. Bacana a experiência, né? De surpreender as crianças. Qual a parte que mais gostou, princesa? Tudo. O Rio Baixante. Já é a segunda vez que eu venho. No circo a gente precisa vir, se divertir e comer. A melhor parte do circo é comer. Gostei da dança das meninas. Foi bom demais. Muito bom. Ah, ali foi brincadeira, né? Comecei a rodar no Globo da Morte com 13 anos, bem novinha. E eu sempre fui muito amostradinha e eu prestava atenção que era um número que fechava o espetáculo, que as pessoas gritavam mais, se empolgavam mais. E por isso eu quis aprender o Globo. Você queria ser aquela mulher na motoca? Queria. Quando as pessoas veem que é uma mulher que está pilotando a moto, e aí? Na verdade, elas se surpreendem, né? Porque normalmente só homens fazem esse número. E é muito importante pra mim, é gratificante fazer esse número, porque eu vejo que as mulheres se sentem representadas. Eu acho que eu não deixei de ser criança ainda, porque não posso ser um circo que estou lá. É uma arte que nasceu do povo e que sendo do povo, ele não pode deixar nunca de existir. Augusto, eu acho que não estou fazendo esse número, ele não pode decidir pesquisar. Obrigado.